Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor E o Seu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fadigar Vou com as asas como águias Pois confio no Senhor Olá queridos, nós estamos aqui em Santana Nesse cerco de Jericó maravilhoso E nós vamos ter oportunidade de estar partindo com você Pessoas, formadores, pregadores Que estiveram fazendo a oficina de oração pra nós aqui E hoje nós estamos mais, não somente com a graça de Deus Mas literalmente personificada nessa irmã O nome dela é Graça Seja bem-vinda, meu irmão Obrigada Estamos aqui em especial com a graça Que é coordenadora do grupo de oração Quando é que você ouviu? Qual é o seu grupo de oração? Graça Toda sexta-feira às 20 horas E a luz da esperança? A luz da esperança é o primeiro grupo de oração de Santana Porque aqui nós somos três E eles, no caso, são os nossos irmãos mais velhos Graça E essa oportunidade que nós estamos tendo nesse cerco de Jericó É justamente conhecer um pouco mais Daquela pessoa que tem que entregar pra gente No caso, hoje, você fala um pouco do seu testemunho Como é que foi a sua experiência A sua chegada De forma, assim, muito cristocêntrica Como a gente já aprendeu com a razão Como foi o seu encontro com a igreja católica? Bom, primeiramente, né? Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui participando Com você Bom, a minha experiência com a igreja católica Aconteceu, assim, de uma forma muito especial pra mim Porque, como eu te falei A minha produção de igreja católica Nasci na igreja católica Fui batizada Porém, em algum momento Da vida da minha mãe Ela se afastou da igreja católica E foi ser de outra denominação Qual igreja? A igreja adventista do sétimo dia Então, eu era aqui, eu não sei E... O tempo que eu fui passando, né? Eu mais fico com a minha mãe E eu desculpo, né? Mas, na parte do tempo Mas, quando a sua mãe foi para a igreja adventista Vocês tinham que idade? Eu tinha quatro anos Quatro anos Quatro anos Então, o tempo que eu passando Eu estava no tempo com a minha mãe Na igreja, só que eu não lembro, né? Se é criança, eu estava com as coisas Eu não lembro mais Então, eu fui crescendo Cheguei na minha adolescência Passava aqui um treino de São Paulo Na paróquia E eu olhava para ir para a igreja E eu tinha, sim E eu tinha muita vontade de entrar E você não é a primeira Impressionante a Miriam Que é também de oração Só que ela vem de oração da tarde, irmãos E ela também, né? Quando ela anunciou os seus conflitos Ela tinha uma vontade imensa De entrar na paróquia E olha que interessante Ela entrou um dia nesse qualquer E quem é que estava pregando? Eu Que legal Não antes dela ser de oração Antes dela ser da igreja Que legal, né? Antes dela ser da igreja Não como assim Ela falou que teve um sutil chamado Ali na minha pregação Porque foi no momento que eu falei o nome dela Minha Que ela se divulge a palavra de Deus Olha, me maravilha Faz isso? Vamos voltar Recapitulado A família de Deus traça, né? Verdade Para poder a gente voltar para Ele Exato Como eu tinha te dito, né? Eu com muita vontade De dizer Porque eu comecei a entrar Você fala Para conhecer Mas nem assim Por conta de mim Porque eu não tinha essa visão A isso De ser Porque eu tinha participado Mas porque eu queria conhecer a igreja Aquela coisa que eu tive E eu não estava me entendendo Aquelas coisas, né? E eu não podia entrar Aí o tempo passou Fiquei com uma adolescente Com uma maior identidade E conheci um rapaz Que hoje é meu esposo Minha mãe que eu falo assim É Foi o seu charme também para evangelizar Foi o caso do maridão na graça Isso é o meu maridão Porque nós estamos carregados há 34 anos Olha que legal Então Eu vou aos filhos Me acompanhando Na minha casa Para me ver A gente namorar A gente tinha um cara Participada mesmo Eu conheço Dizendo que eu passei Porque eu comei Na parada de tempo Então assim Foi com elas carregadas E na missa Mas até lá Não participava De algum lugar Não fazia nada Eu só ia mesmo Acompanhando eles E aí chegou A gente não faz casamento É Eu decidi Me casar Na igreja católica Então mesmo que você Passe tanto na igreja adventista Praticamente sua vida inteira Você decidiu Casar na igreja católica Mas por causa de que? Então Porque eu fiz a escolha Primeiro Eu escolhi Assim O passado Que eu não queria Quando eu viesse Meus filhos Dividir Porque eu A parte espiritual Não vejo Porque Se eu tivesse me casado Mantido Como eu estava Indo para outra religião Com certeza Meus filhos E o meu filho Sempre acompanha A mãe E o pai Queria para cá Então eu não queria isso Olha que bonito É assim Uma coisa que até Eu quero partilhar Com vocês Porque hoje em dia A gente fala Assim Eu quero ser feliz E aí você vê Homens e mulheres Casando Mas quando há um problema Pensam nos filhos Ou até mesmo Quando estão em relacionamento Com essa pretensão De casar Pensam nos filhos Então se separa Para ser filhos E eu me lembro Que meus pais Ainda que também Católicos E protestantes Eles sempre pensavam Na gente Até na decisão Minhas vezes falavam Assim Quando eles crescerem Mais Eles decidem O que vão ser Católicos Ou protestantes E decidem Ser católicos Como você É verdade Aí então Por onde que eu Preparava No casamento Eu hoje Já tinha Trabalhado Eu não tinha Tive a primeira reunião Então Tive a primeira reunião Até na parada No externo Me preparei Por causa do sacramento O matrimônio Então me casei Me casei Em Santa Ana Aí Nasceram Meus filhos Probatizados Aqui Com os filhos Novos Aqui E estou aqui A ver hoje Glória a Deus E graças a Deus A palavra Que foi ministrada Hoje Aqui no externo Que falou Você Que falava Justamente Dessa Deis Né Deis Que mal Essa realidade espiritual Qual a mensagem Que você pode deixar Para quem está assistindo Esse vídeo Bom A mensagem Que eu quero deixar É porque assim Mesmo diante Das tuas dificuldades Das tuas lutas Né Que muitas das vezes Tudo isso que você passa Te leva a essa realidade A mensagem A mensagem que eu te deixo Hoje É para você Não desistir Você não desanimar Jamais Porque O nosso Deus Ele está Olhando Por nós Ele não desiste De nós E se ele não desiste De nós Nós não podemos Desistir dele Então eu quero te dizer Isso Caminhe Vem para a igreja Participe do sacramento Da profissão O sacramento Da eucaristia Reza o texto Faça as suas orações diárias Leia a palavra Porque isso São Como eu vou dizer Para você São caminhos Que o Senhor Te dá Para que você Fossa Sair dessa Aridez Entendeu? Porque Aridez faz parte Da nossa Adicção Nós somos humanos Somos pecadores Somos fracos Mas o Senhor Ele é um sustentador Então é a importância De você Caminhar De precipitar E com isso Como eu te coloquei Sem desanimar Sem desistir Glória a Deus Graças Quero agradecer A Deus Pela sua vida Pela sua vida Estar aqui Estar gravando Esse vídeo E eu quero mesmo Pedir ao Senhor Que possa te dar Essa vida Sem esperança Porque Para a gente Se livrar Da a igreja É também Porque chega uma hora Que a graça Vem sobre nós Fica com Jesus Ainda dá tempo De você chegar Participar conosco No cerco de licóis Se você não puder Vem durante essa semana Vem no domingo Às 18 horas Vamos estar aqui Te aguardando Porque nós somos Aqueles que podemos Ir muito além Do que podemos imaginar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor E o Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me padegar Vou com as asas Como águias Por quê? Pois confio no Senhor Amém Obrigado Amém Obrigada.